Para nós passarmos a palestra, uma das exigências é a leitura do Regimento Interno do CONAI 2014 que deve ser aprovado por todos vocês. Conferência Municipal da Educação, Regimento Interno CONAI 2014. É um pouquinho extenso, mas eu peço que vocês prestem atenção na leitura desse Regimento Interno. Capítulo 1 da Realização e Caráter da Conferência. Artigo 1º. A Comissão Organizadora Municipal, acatando a deliberação da Conferência Nacional da Educação 2010, realiza a Conferência Municipal de Educação no dia 16 de maio de 2013. Parágrafo 1º. A Conferência Municipal de Educação possui caráter deliberativo e apresentará um conjunto de propostas do município que comporá o documento base da Conferência Nacional da Educação, subsidiará a efetivação e a implementação do Plano Nacional e Estadual de Educação no contexto da construção do Sistema Nacional de Educação, abrangendo especialmente a participação popular, a cooperação e o regimento de colaboração. Capítulo 2. Dos Objetivos. Artigo 2º. A Conferência Municipal de Educação tem os objetivos. Primeiro, objetivo geral, apresentar proposições para a política municipal, estadual e nacional de educação, indicando responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os municípios e o sistema de ensino. Segundo, objetivos específicos, avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de Educação 2010, verificando impactos e procedendo às atualizações de propostas para a elaboração de políticas de educação, acompanhar o processo de tramitação e implementação das diretrizes, medidas legislativas, estabelecidas nas metas e estratégias do PNE. E, continuando.